Em consideração às pessoas que já se conectaram no horário. Vamos dar início, então, a mais um estudo de hoje, mais uma palestra para reflexão do nosso grupo, de todos aqueles que assistem os nossos vídeos também no YouTube, porque nós disponibilizamos os vídeos no YouTube, no nosso canal do SIM. Então, agradecendo inicialmente a todos vocês que puderam se conectar, a fazer parte dessa nossa família do SIM. Nós consideramos os nossos participantes como parte da nossa grande família do SIM. Temos pessoas de várias partes do Brasil. E agora, com esse trabalho de divulgação da Bete, a gente começou a receber também pessoas que estão no Brasil e assistem a gente online. Então, a gente vai tentar manter esse trabalho de fazer palestras online, mesmo quando a gente voltar para o nosso local físico, a nossa palestra presencial. Em consideração a todos vocês que nos acompanham e contribuem e participam. Hoje nós tivemos uma pequena alteração na agenda, como vocês devem ter visto, nós mandamos uma agenda do Geraldo Lemos, mas ontem mesmo nós recebemos um pedido da parte lá dele para que nós prossegássemos para um outro dia, porque ele não podia fazer hoje. Então, nós tivemos que revisar. O Baber muito prontamente se ofereceu para fazer a palestra de hoje. Então, o Baber está assumindo essa palestra hoje para que a gente possa continuar o nosso estudo. Antes da gente iniciar, então, eu gostaria de fazer uma oração de abertura para a gente sintonizar na palestra de hoje nessa vibração, junto com a nossa equipe de amigos espirituais que atuam junto ao nosso grupo e também a todos vocês, de maneira familiar, individual, como mentores, espíritos de guia, anjos de guarda, independente da forma como que vocês costumam chamá-la. Para que a gente possa, numa união agora energética, a gente possa agradecer por toda a oportunidade que a gente tem de estarmos aqui encarnados nessa seada evolução, aprendendo pelo amor ou pela dor, mas com esse objetivo maior de aprender, de questionar, de buscar respostas que nos permitam a nossa evolução, a nossa reforma íntima. Então, com a contribuição de toda essa espiritualidade que trabalha no plano terrestre e também toda a coordenação até chegar ao nosso Mestre Jesus, vamos agradecer. E vamos também aproveitar para agradecer ao nosso Pai Maior, aquele que permitiu que tudo isso existisse. se não fosse a vontade dele, nada disso seria possível. Então, vamos agradecer também por essa graça de estarmos aqui presentes hoje. E, então, para a gente poder dar início, vou passar a palavra para o Bábla e agradeço novamente a todo mundo, vamos participar e depois da palestra o Bábla deixar um tempinho para nós, podem participar com perguntas ou comentários da maneira que vocês acharem mais conveniente, tá bom? Com ou sem vídeo, eu acho que com vídeo é melhor que a gente pode dar um tchau, mas se não quiserem ligar o vídeo não tem problema nenhum, mas participem e façam parte dessa mensagem e depois esses comentários vão ficar gravados para mais pessoas poderem aprender com o comentário ou as dúvidas que vocês trazem aqui após a palestra. Boa noite a todos. Bábla, a palavra é sua, então. Vou ficar no mudo aqui. Boa noite a todos. Primeiro gostaria de agradecer a presença de todos, né? Os encarnados e os desencarnados também. Um agradecimento especial aos que estão aqui pela primeira vez, também os encarnados e os desencarnados, né? Espero que nós possamos atender as expectativas de hoje, né? Como vocês podem ver, eu não sou o Geraldo, né? E é justamente por causa disso que hoje estou assim, tipo, me sentindo um cara com um cavaquinho, né? Que vai tocar no Rock in Rio. Após o, tipo, a banda do Led Zeppelin falar assim, ó, a gente não vai poder tocar aí hoje. Aí o cara fala, pega o cavaquinho e vai lá substituir o cara. E tem uma expectativa muito grande, né? Então, desde ontem aí a gente vem pedindo para a iluminação da espiritualidade para nos ajudar aí a não decepcionar aí, né? Essa missão de substituir aí o palestrante, né? A gente espera que tudo corra bem com ele, que ele resolva o problema da melhor forma, né? E tem a oportunidade de estar conosco aí, como parece que a gente já tem notícia disso, né? Então, muito bom. Então, só para caráter de informação, a gente é o Grupo Sim, né? O nosso objetivo é divulgar o Espiritismo, o Sistema do Espírito, né? Com base nos livros da codificação aí, editados pelos Espíritos, organizados por Allan Kardec, né? E os demais divulgadores aí nessa mesma linha de pensamento. O nosso tema de hoje é ser ou não ser, né? Veio meio que intuído, assim, isso a gente pode chamar de intuição, né? A pressão do nosso dirigente, o Rodrigo, né? Que ligou ontem às oito horas da noite pedindo um tema aí, né? Então, aí a gente faz aí o que, como dizem alguns, fez o que pode, né? Faz o que pode. Não é bem assim que tem que fazer. Mas tudo bem. Então, essa nossa situação de elevação espiritual, né? Que nos faz transitar aí entre os nossos instintos e a nossa racionalidade, né? Me fez procurar, assim, algo que realmente nos incomoda no atual momento, né? E trazer isso à luz do Espiritismo para a gente fazer aí uma discussão informal, para a gente bater um papo aqui, né? Nós estamos passando aí de alguma forma pelo que a gente chama aí uma pandemia, né? Muitos já foram vacinados, né? E encontram aí um certo alívio nisso. Mas, em contrapartida, né? Várias pessoas que conhecemos, e sabemos muitas mais ainda que não conhecemos, né? Estão ainda à mercê do vírus, né? Vários com o vírus, propriamente dito, em diferenciamento, né? Uma no conforto, né? Da normalidade, sem efeito nenhum. E até alguns casos bem críticos, né? Que já estão rodeando o desencarno, certo? Essa pandemia nos testa, né? E nos força também a reconhecer outras coisas que nós não reconhecíamos antes, né? Hoje a gente compara o número de pessoas mortas com o Covid com as pessoas que morrem do coração, as pessoas que morrem de fome, né? Muita gente faz passeata por causa de alguma pessoa importante que morreu aí, mas ninguém faz passeata por causa das pessoas que já morrem de fome na África já há muito tempo. Então, aí vem a questão, né? Nesse turbilhão de emoções que a gente está passando, de pressão, podemos dizer assim, né? Vem a questão o que eu faço perante esse cenário, né? O bom espírita, né? Deveria ser agradecido pelo desafio, né? Ou pela perrenha, aí como dizem os nossos amigos do norte do Brasil, né? O poeta Guimarães Rosa dizia o animal satisfeito dorme, né? E nós como humanos ainda no começo da escala evolutiva, nós temos muito mais de animais do que de anjos, né? E precisamos de desafios para nos mantermos acordados, né? Então, como fazer essas opções? Como ser ou não ser, né? No que pretendemos para a nossa evolução, né? E para a evolução dos nossos semelhantes, né? Nós devemos dar o peixe ou nós devemos ensinar a pescar? Ora, até quando nós devemos dar o peixe? E até quando nós devemos parar e começar a ensinar a pescar? E até quando nós fazemos isso, né? Todos nós, né? Que nos aventuramos a aprender a língua inglesa, né? A gente se depara com o verbo que... o primeiro verbo que se aprende, né? É o verbo to be, né? E é o mais famoso verbo em inglês, né? E nós aprendemos que ele quer dizer ser ou estar. É interessante que eles colocam essa colocação. O que você é e o que você está, né? Esse ser estar imortizado e imortalizado, né? Nessa... Nessa... Na... Em um diálogo, né? De uma peça de William Shakespeare, né? Hamlet, que é a tragédia de Hamlet, o príncipe da Dinamarca, quando ele, o príncipe, lá, depois de várias partes da peça, né? Ele está num cemitério envolto aí em todos os... os sentimentos humanos, né? Que o Shakespeare podia pôr numa peça, né? O pai dele é assassinado. Não vou dar spoiler de tudo, né? Mas... O pai dele é assassinado pelo tio, né? O tio casa com a mãe e o castelo está numa desordem total, né? Sobre uma forte energia de traição, de ódio, né? E ainda é assombrado pelo espírito do rei morto, né? Eu trouxe essa ideia porque é uma das... É uma das primeiras tragédias espíritas, né? Tem o rei espíritas aí que fica atentando lá a galera no... no... no castelo, né? Então, aí, eu resolvi trazer ela pra gente poder ver. Mas o importante é o seguinte, que nessa cena do cemitério o Hamlet pega uma caveira, é famosa essa cena, né? E ele olha pra caveira e pronuncia, né? To be or not to be? This is the question, né? Que no bom português aí eles traduziram ser ou não ser. Eis a questão, né? Essa peça, né? Mostrando aí toda a insegurança do ser humano na sua jornada da escolha, né? Através da dramaturgia desse Shakespeare, que ele trouxe vários conceitos de dramaturgia e até nos filmes de ficção científica a gente vê a mesma coisa, porque mostra o caráter humano, a dúvida, o medo, as incertezas e nessa frase ele mostra o quanto que a gente tem, a gente não tem certeza do que a gente faz, né? Vocês, a maior parte das pessoas que me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa prática, prática e técnica, né? E toda vez que, assim, eu me proponho a entender, assim, ou aprender alguma coisa, eu tenho, assim, como explicado no discurso de... discurso do método de descartes, eu tenho a ideia de abrir a minha mente sem questionamento à informação. Às vezes, a pessoa começa a falar alguma coisa e eu já fecho a minha mente para esse tipo de coisa. É porque eu não estou interessado no assunto mesmo, né? Mas, quando eu estou interessado, eu abro a minha mente e procuro não fazer nenhum julgamento quanto a isso, para me receber essa informação. Depois de absorvido esses dados aí, né? Conforme a complexidade do assunto, às vezes o negócio é meio complicado, né? Eu divido em menores informações para eu poder aprender melhor, para eu poder assimilar melhor essas informações, né? Então, depois de absorvido isso e conforme a complexidade dessas menores rearranjos que eu fiz, né? Eu procuro fazer um entendimento meu e aí eu faço uma nova síntese sobre esse assunto, que é o que me vai fazer sentido. não é o que os outros disseram, não é o que parece, mas é o que eu acho. Com todas as influências que eu tenho, com todos os meus defeitos, com todas as minhas qualidades, e assim eu vou ter o meu entendimento, que é o que vai valer para mim, porque eu sempre costumo dizer que é o seguinte, existem três verdades. Existe a minha verdade, a verdade dos outros, e a verdade-verdade, que a gente está longe dela ainda, né? Então, se nós analisarmos a tradução do to be or not to be, a gente for colocar isso meio tecnicamente falando, né? To be or not to be, this is the question, bem ao pé da letra, a gente vai ter algumas situações, que é o ser ou não ser, estar ou não estar, ser ou não estar, estar e não ser. Eis a questão. Então, tem um monte de coisa para a gente colocar aí num ponto de se entender o que é o ser e o que é o estar, né? Então, partindo do ponto de vista que quando nós somos algo, isso é perpétuo, porque uma vez que chegamos a ser, não o deixaremos de ser nunca, né? Igual a sermos espíritos, né? Eles dizem que nós fomos criados simples e grunos, mas uma vez que nós fomos criados, né? Nós não teremos mais fim. Nós não somos eternos, porque eterno é o pai, é o todo. Agora, nós, a partir que nós fomos criados, nós seremos aí infinitos, nós vamos viver para sempre, né? Então, nós destinando ao ser, eu tenho que ficar prestando atenção para ver se eu ponho as pessoas aqui, destinando ao ser, né? A perpetualidade, né? O ser, a perpetualidade, então nós definimos o estar a um fenômeno temporário, que pode ser muito curto ou muito longo, mas sempre limitado a um período de tempo, né? E se nós adicionarmos aí a abordagem espírita a isso, né? Nós vamos lembrar aí que todo efeito tem uma causa, portanto, toda causa tem um efeito. Às vezes, a gente acha que alguma coisa é, como é que se diz? que é o acaso. O acaso, para nós, é só o não conhecimento dos efeitos que aconteceram antes. Então, se na época da Pedra Lascada, um homem de Neandertal não tivesse olhado aquela gatinha de Neandertal, a gente não estaria aqui discutindo, eu não estaria aqui falando, vocês não estariam ouvindo. Então, foi uma sequência de causas e de efeitos que trouxeram até nós. A gente não consegue identificar até isso lá. A gente tem um acaso que o meu pai encontrou a minha mãe e eu estou aqui. Mas, na realidade, não é isso, né? Existe um efeito que está longe da gente entender. Então, como a gente já tem esse... Acabou o negócio aqui. Então, como toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa, e um efeito inteligente vem de uma causa inteligente, nós podemos dizer o seguinte, que toda derivação de um efeito eterno, efeito eterno, do ser, será eterno e toda derivação do estar será logo longo ou curto, mas sempre temporário. Então, o ser é eterno e o estar tem um determinado tempo, que pode ser curto ou longo. Então, vamos começar com os efeitos decorrentes do estar, que para nós é temporário e tem um melhor entendimento. A gente ainda vive nesse mundo material, a gente acredita que existe o tempo, esse negócio tudo, então, para nós, isso aí vai ser... a gente começa por ele, né? E como a gente está olhando isso pela visão, né? Espírita, pelos olhos espíritas, vem a pergunta, de acordo com o espiritismo, o que nós estamos, certo? Qual o período temporário que nós estamos? A primeira coisa que vem na nossa mente, assim, é o quê? A vida. A nossa vida, no caso, material, terrestre, que a gente chama de encarnação. Então, estarmos encarnados temporariamente, consequentemente, todo o derivativo dessa situação será com uma própria encarnação, também encarnada, encarnação temporária, então, também vai ser temporário. Então, eu estou encarnado. Como começa a minha encarnação? Muitas pessoas falam que só começa depois que você nasce. Existe aí uma diferença em várias ideologias dentro da própria literatura espírita, que fala, fecundou o óvulo, começou a multiplicação das células lá, por efeito meiose, mitose, ali já existe a vida, porque existe um espírito atrás disso aí, já gerenciando a cadeia de DNA, como é que ela vai se comportar, o que vai ser usado, por um meio intuitivo ou inteligente, mas já existe uma vida ali. Então, a partir dali, a gente já começa a nossa encarnação. Alguns dizem que vai até sete anos, até que o espírito se... Mas, seja lá, nós estamos feto, naquele período que nós estamos, no útero das nossas mães. Então, nesse período, a gente, no caso, a gente já pode, quando a gente for nascer, a gente pode ter duas, duas, mais duas oportunidades. Uma é de ser filho, certo? Porque nós teremos um pai e uma mãe. Talvez, nesse período da nossa concepção do espermatozoide fecundar o óvulo, até o nosso nascimento, o pai tenha falecido. Então, a gente já nasce órfão de pai. Vamos pensar, né, que, nesse mesmo processo, a mãe desencarna, finalizando esse período, também, temporário dela, no momento de dar à luz ao filho. Então, esse filho, esse ser, então, ele não está filho e já está órfão, porque o pai dele morreu antes e a mãe morreu num negócio. Talvez ele passe a ser filho, filho adotivo, mas assim vai. Então, são estados que a gente participa, durante a nossa encarnação, que são temporários, porque descendem, derivam, eles são de um, fazem parte de um evento que é temporário também. Nós podemos, no mesmo tempo, no mesmo momento que nós estamos encarnados, nós podemos estar irmãos, nós podemos estar filhos, podemos estar netos, pais, mães, avós, enfim, tantas outras relações aí com sanguíneas, sem contar as outras relações que não têm uma relação de sangue. Com o passar do tempo, nós também vamos aí, estando, usando o gerúndio, que fica feio hoje na nossa língua, a gente vê muita gente, estou fazendo, estou preparando, estou, esse tipo de coisa, eu estou, fica chato, mas é assim, a gente vai, nós vamos estando, outras coisas, nós vamos estando cansados, empregados, abandonados, felizes, tristes, apaixonados, desprezados, e tantas condições e novas oportunidades de estar, que nos cercam e nos são sugeridas diariamente, a cada hora, a cada momento, por menor que ela seja. Esses momentos são derivados de uma situação momentânea, mas lembre-se, todas as derivações de um evento temporário é temporário também, por isso, os momentos que nós pensamos que são maus, eles passarão, mas também não se esqueçam de aproveitarem bem os momentos felizes e bons, porque eles também passarão, somente a lembrança ficará com vocês, das dores, das alegrias, que farão o nosso aprendizado, estes sim serão eternos, e eles nos farão melhores, porque estarão impressos em nossos espíritos como forma de aprendizado, que vem com o raciocínio, esse, por sua vez, pensamento que é atributo do espírito, certo? Então, como os espíritos nos respondem nas questões, na questão 115, que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, e todos chegaremos à perfeição. Então, através do estarmos, chegaremos ao sermos, vira o trocadilho aí? Estarmos e sermos? Então, vamos mudar, agora que nós já temos uma ideia do que é, do que nós estamos, vamos ver se nós compreendemos o que é que nós somos, né? Então, aqui nós mudamos o nosso foco, da nossa análise, para o conceito do ser. Quando passamos a ser alguma coisa, seremos para sempre, né? Isso nos tira certos conceitos, né? Que a gente tem como bondade e maldade. Por exemplo, a gente pode pegar outras coisas, nós vamos só pegar isso e isso aqui, a gente estende para as outras coisas. A bondade e a maldade são só dois extremos da mesma coisa, né? Como tudo. A gente que denomina bondade ou maldade. Nós somos criados para o bem. E quando parecemos mal, é porque ainda não nos assimilamos o conceito, né? Esse conceito do bem, o do bem total, né? Nós ainda estamos na evolução. Quando passamos a existir, temos a bondade em nós, muito primitiva, né? E aí a gente vai se tornando mais bom, ou seja, melhor, né? Com o passar do tempo, é de acordo com a nossa evolução, com o nosso esforço, né? A mesma coisa acontece com a inteligência. Uma pessoa não é boa e a outra pessoa é mal. Elas só são diferentes porque a gente compara as duas. Mas uma pessoa que é mal para uma, ela é boa para a outra. Então, é só um contexto que se estende em uma linha, que em uma ponta a gente chama de bom, e na outra a gente chama de mal. Mas não existe uma pessoa totalmente mal e também não existe essa pessoa totalmente boa. Nós somos o princípio inteligente do universo. E sermos criados aí ignorantes, quer dizer, nos primeiros estágios da experiência vida, a qual vai crescendo também, como todas as nossas características do ser e não do estar. Por quê? O estar edifica o ser, e não o contrário, certo? Eu sou espírito, sou inteligente, sou bondoso, todas as atribuições do espírito, como na resposta da pergunta 560. Nós devemos habitar em toda parte para adquirir o conhecimento de todas as coisas. Certo? Então, nossa vida é feita de... A nossa vida é feita de coisinhas pequenininhas. Não é ir ao dentista todo ano que vai conservar os meus dentes bons. Mas é também escová-los, né? Após a refeição, por dois minutos. Todo dia. Certo? Não é ficar elogiando o seu parceiro, sua parceira toda hora. Mas é não olhar para o celular de manhã até você dar o bom dia, ou um beijo nele, ou nela, ou no... seja lá quem for hoje, não tem mais isso, né? Mas isso é um respeito que a gente tem. Tem gente que já lá... Como é que você pode olhar o seu... O seu... O seu... Sei lá. A sua rede social sem antes você... Falar um oi para a pessoa que passou a noite com você. Certo? Mesmo dormindo ou roncando. Certo? Mas é um respeito que a gente tem, né? Então, mas... Por que a gente está fazendo a análise do ser e do estar? Onde é que isso vai levar a gente, né? A gente precisa entender isso para que a gente não gaste as nossas energias com coisas desnecessárias, né? A gente costuma pedir as coisas que a gente quer, não as coisas que a gente precisa. Então, a gente tem esse problema. Então, lembramos aqui uma das frases de grande impacto, né? Orai e vigiai. Uma das interpretações que eu ouvi a respeito dessa frase veio de um divulgador da doutrina espírita também, Reinaldo Leite. Ele já está desencarnado, né? Eu vou deixar o nome dele aqui por causa dos direitos autorais. Ele foi advogado na última encarnação aí e eu não quero que ele me processe, né? Vocês já imaginaram o processo obsessivo de um advogado espírito, né? Deve ser quase uma subjulgação, porque o cara já conhece tudo de lenda, fica do outro lado obsediando a gente, vai ser difícil, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, né? Ele interpretava essa frase da seguinte forma. Orar é falar. Eu sou orador aqui hoje, né? Então, o orar seria o que eu digo, né? Para mim mesmo. E o vigiar é o meu policiar policiar se eu estou fazendo o que eu orei, né? Você já virou a capacidade de síntese dessa frase? Tinha que vir de um cara que nem Jesus mesmo, né? Então, o conteúdo que essa frase tem, o gerenciamento visionário que essa frase tem, falar o que vai fazer e checar se você está fazendo. Simples, né? É, mas não é, não. Existem grandes corporações hoje que não têm essa noção administrativa. Mesmo com todos os programas disponíveis, eles não falam o que vai fazer e não fazem o que falam. Você pega aí todos os lemas das grandes empresas e você olha para ver se elas estão fazendo o que elas falam como o máximo lá que ela está querendo fazer e ela não fala. Até, às vezes, o nosso próprio centro, que a gente tem o nosso main motivo de existir, às vezes a gente se perde um pouco nisso. E essas companhias, então, pioram ainda, né? Então, por exemplo, eu vou emagrecer. Como? Eu faço uma lista de comida que eu posso comer. Então, eu estou me dizendo o que eu posso comer. Me policio, né? Sempre e toda vez que aparecer uma coisa que eu não posso comer, eu não como. Orar e vigiar, né? Eu tenho vários defeitos, né? Eu pego três, os mais ruins e escolho um. Por exemplo, postergar as coisas. Eu sei que nesse grupo ninguém posterga, todo mundo espírita, que a gente é bom para chuchu, não posterga nada, mas eu vou pensar aí que alguém posterga. Então, eu acordo de manhã e digo para mim mesmo, hoje eu não vou postergar nada, né? E me vigio o dia inteiro. Toda vez que eu pensar em postergar, eu vou lá e faço o que deve ser feito. O que é isso? Orar e vigiar. É interessante esse ponto, né? E a gente não tem essa característica, esse procedimento tão fácil que Jesus deixou para a gente, né? Com duas palavrinhas. Vou colocar três, né? Duas palavras e um elo de ligação ali. Aqui nos Estados Unidos, eles têm uma frase que chama Walk your talk, né? Ou é mesmo que assim, você anda sobre o que você fala, né? Então, seria um negócio assim, difícil, né? Então, vamos aqui para um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo shakespeariano, já que a gente falou de Hamilton no início, né? Dessa palestra, né? E vamos colocar aí uma pitada de paixão. Aí todo mundo já vai pensar assim, ele vai falar de Romeu e Julieta, né? Na realidade, né? Essa pitada de paixão, amor, né? A palavra paixão decorrente da palavra amor eros, né? Não da palavra amor ágape. Amor ágape era o amor que Jesus falava, né? Que quer dizer assim, amoração, o amor que nós fazemos para as outras pessoas, que é o amor caridade. Esse é o amor que Jesus falava. A gente ainda tem o amor filia, que é o amor que a gente sente pelo pai, e o amor é pela mãe, a mãe sente pelo filho, o amor é de família, né? Mas esse não. A gente vai falar desse amor meio eros, o amor paixão, né? Uma pitada desse sentimento aí na nossa história, né? Então, o rapaz se apaixona. Um tempo atrás aí, no tempo da escola, por exemplo, essa paixão seria por alguém do sexo oposto, coisa totalmente obsoleta na nossa atual situação. Mas, por exemplo, ele gostou de uma menina lá na época da escola dele. E por motivos quaisquer, ele não comunicou esse sentimento a ela. As coisas, as ocasiões, né? As coisas, os meios os separaram, né? O tempo passa, eles envelhecem, ele fica velho, gordo, barrigudo, cego, surdo, todas as deficiências que a velhice traz, né? E ela da mesma forma. Passam-se aí uma vida inteira, sei lá quantos anos. Então, ele passa a vida inteira achando que a amava, né? Na realidade, isso era paixão por ela, eros, né? Totalmente contrário ao amor de Jesus. O amor de Jesus é aquele amor que liberta, o amor que ajuda, o amor que faz. Já o contrário, o amor eros é o amor que eu acho que eu tenho posse, que eu acho que eu tenho direito, que é o que eu quero. Então, é um estado temporário, longo, né? No caso dele aí, levou a vida inteira, né? E aí ele encontra ela casada com outro cara, que de imediato ele passa a odiar essa outra pessoa, porque esse foi a escolha dela, e não ele, né? Pra você ver como é que o amor que ele achava que era, que era só uma paixão, se tornou o ódio, né? Então, em algum dia ele aprenderá que esse tipo de paixão é relativo à encarnação. Portanto, temporário também. É um estar, né? E não eterno. Vai passar um dia, né? Essa situação, ela pode durar uma série de escola, um período inteiro, um colegial e uma faculdade, né? Pode durar a vida inteira, né? E algumas vezes várias encarnações. Nós que trabalhamos aí com os espíritos, a gente vê que vários deles vêm, vidas após vidas, porque estava correndo atrás de alguém, ou alguém que estava correndo atrás deles, que o pessoal chama aí de almas gêmeas, né? Eu acho que é mais as almas que gemem, porque esse negócio de você ficar atrás da pessoa, que depois de ficar ainda no plano espiritual, atrás da pessoa, tem algum problema nisso aí, né? Então, quando a gente tem essa ideia de que o amar a outra pessoa é libertar essa pessoa, que ela seja feliz independente da nossa felicidade, e a gente tem que ficar feliz porque ela está feliz, aí a gente vai poder entender isso aí. E às vezes isso leva aí muitos, muitos anos, muitas encarnações, né? Então, até que a gente tenha um, através do sofrimento ou através do entendimento, a gente, a gente faça a nossa ideia lá, né? E a gente vai evoluir nesse quesito aí. Se nós analisarmos aí o nosso, o nosso sentimento, né? Que sedimentará o nosso ser, né? Nós usaremos essa energia da paixão, que ela é poderosíssima, né? E outras coisas temporárias do estar, certo? A gente precisa sedimentar o nosso ser através do estar. De forma a nos impulsionar, né? E a não a nos estacionar. A pior situação de estar do ser. Gostou? Estar do ser de novo. Estar, estar do ser. Então, a gente tem que pensar nisso sempre. Isso porque os Espíritos nos informam. Não tem outro caminho que não seja o da evolução, né? Então, estar estacionado, estar estacionado, que é um tempo que a gente gasta, né? Parado, sem movimento, né? Que é um fenômeno do estar, né? Logo, temporário, né? Nos afeta profundamente o ser. E é a pior coisa que pode acontecer com o Espírito. Nós vemos essa informação já no Evangelho Apócrifo de João, né? No livro do Apocalipse, ou livro da Revelação, aí como é que vocês quiserem chamar, né? Quando o próprio todo, Deus, né? Ele proclama que porque és morno e não és quente nem frio, vomitá-lo, ei, de minha boca. Fica pesado, né? Mas isso mostra o quanto é prejudicial o estacionamento para o Espírito. Então, a pior coisa que a gente tem é porque o Espírito não regride. Então, ele ficar parado é quase uma regressão. Porque todos os outros à volta dele se movimentam e ele está parado. E ele vai sofrer muito com isso. A gente, conforme a nossa evolução, nós ganhamos um peso Espírito que vai sendo, como é que se diz, ele vai sendo menor e menor, porque a gente vai ficando mais espiritualizado. E essas pessoas que se estacionam, elas vão ficando no mesmo peso. E todo esse ambiente de meio faz com que essas pessoas progridem e essa outra vai ficar para trás. Então, nós falamos do exemplo aí do rapaz que perdeu a vida inteira e talvez algumas encarnações atrás de um amor que era o amor Eros. E passou um tempo a aprender. Então, vamos falar de alguma outra coisa que é bem rápido, por exemplo. Um outro exemplo. Alguém dirige 45 minutos do seu emprego até a sua casa. Aqui, no inverno de Mística, isso dobraria. Se o cara dirige no verão 45, no inverno é mais ou menos uma hora e meia. Então, aí, logo quando esse indivíduo sai do emprego dele, vai alguém e fecha ele. E esse outro alguém vai dividir a estrada com ele na próxima uma hora e meia. Durante esse caminho, uma hora e meia vai proporcionar muitos encontros e divisão da mesma lane, porque quando neva você não sabe qual é a sua mão, qual é a sua rua, qual é a rua do outro. Então, fica meio complicado. Se esse primeiro alguém tiver paciência suficiente, esse trajeto será somente mais um dia de inverno em Mística. Com as ruas cheias de neve, você tendo que tomar cuidado. Mas se esse alguém se envolver na trama, ele vai passar uma hora e meia emitindo energias de baixa intensidade, prejudicando primeiro ele por reflexão. Porque acontece da seguinte forma. Uma vez que eu começo a irradiar isso, a pessoa que tem a vibração mais próxima disso, sou eu que estou vibrando isso. Então, eu já começo a receber essa energia negativa. E se a outro indivíduo também, ele estiver aberto para essa, ele vai receber isso também. E a gente vai criar um desbalanço que uma hora a gente vai ter que corrigir. Não tem jeito de a gente fazer nada que a gente não tenha que pagar mais tarde. Não existe isso. A lei da compensação. Uma coisa que é interessante também, se esse indivíduo fechou e a gente não gostou daquilo, é oportunidade para nós, porque se incomodou a gente, é o que a gente tem de pior. Então, por isso que a gente tem essa afinidade, com toda a gente que a gente fica brigando. A gente é tudo igualzinho. Estamos na mesma vibração, gosta da mesma coisa. Então, a gente fica se engalfiando. E a oportunidade que eles dizem do antigo ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. E o que eu quero dizer a vocês, é que o nosso estado define o nosso ser. E esse nosso ser é o espírito. Nós estamos, novamente, temporário. Então, nós estamos, tecnicologicamente, cada vez mais. Nós estamos tecnológicos mais, cada vez mais. E isso nos espiritualiza cada vez menos. Nós transitamos, aí, nas nossas encarnações pretéritas, de fases extremamente espiritualizadas para fases extremamente materialistas. Por exemplo, se nós perguntássemos a alguém no tempo de Sócrates, ou anterior a Sócrates, no antigo Egito, qual a parte de nós é mais importante, é material ou espiritual? A resposta seria clara e direta, que é espiritual. Hoje, esse conceito não existe na maior parte da população terrena. E não adianta a gente dizer que é porque, ah, hoje nós temos muitas opções, as pessoas não tinham essas opções na época de Sócrates. O problema é que nós vivemos uma espiritualização virtual, se eu posso chamar desse jeito. Nós nos distanciamos da materialidade por uma virtualidade muito mais perigosa do que a materialidade. E as pessoas, na maior parte delas, respondem que é mais importante a vida material do que a vida espiritual. Talvez as pessoas não respondam com palavras, mas, assim, com os atos, que é o que nós vemos. Lembra do orar e vigiar? Do walk your talk? Entendeu? Veja o que as pessoas fazem, e a gente sabe o que essas pessoas estão pensando. Normalmente, nós pensamos em nós, nas nossas coisas, no que estão no nosso meio e assim por dante. Mas muito, muito, muito pouco menos, nós nos incomodamos, nós pensamos que nós somos irmãos espirituais. Que uma pessoa que passa fome na África, ela tem tanto direito do nosso esforço, da nossa ajuda, do que a pessoa que está do nosso lado. Certo? Nós vimos a civilização terrena sair e entrar desses períodos de alta espiritualidade a períodos de grande materialidade. Esse pêndulo que nós forçamos para um lado, ele voltará para o outro com a mesma intensidade. Lembra do caso do apaixonado, que, na realidade, a paixão dele era o Eros? Ele teve o sentimento dele virado para ódio. Porque é exatamente isso, a gente vive nesse pêndulo. Então, a gente vai empurrando esse pêndulo para o lado que a gente acha que é melhor. Ah, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Chega uma hora, a gente não tem mais força para empurrar esse pêndulo. E daí, a hora que ele solta, ele tem aquela energia, ele vai levar a gente para o outro lado. E a gente vai sentir a outra vibração que nós não queríamos. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Vem aí um cara que estava atrás do Rodrigo, ontem não, na terça-feira, quando ele estava estudando, um tal de Siddhartha Gautama, o famoso Buda, dizendo que o caminho do meio é sempre o melhor. Então, a gente tem que empurrar o pêndulo o suficiente para aguentar o reverso. Senão, ele vai nos arrastar e sentimentos, e nós vamos sentir aí, nós sentiremos o contrário da vibração que a gente queria. Mas o nosso caminho, apesar de pendular temporário, não estar de um ou do outro lado, do movimento do pêndulo, ele é sempre em direção da evolução, da elevação vibratória. Então, eu empurro até onde eu aguento, porque eu sei que eu vou ter que aguentar a força do outro lado. E esse pêndulo vai aumentando cada vez mais essa vibração, e eu vou cada vez tendo mais controle dos dois lados dessa moeda. Porque quando nós falamos mais antigamente, a gente vai ter que conhecer tudo, para a gente poder ser evoluído. E aí, isso me traz um raciocínio próprio, meu. Mesmo sendo um espírito, um ser que nós não temos a mínima ideia do que é, a gente tem bem pouca ideia do que é realmente ser o espírito, todas as vezes que a gente define o nosso corpo material, o nosso corpo perispiritual, e o espírito é uma bolinha, é uma estrelinha, é uma luz, é um negócio, a gente nunca sabe o que é mesmo. Então, o espírito, para nós, é mesmo mais ou menos incognecível. A gente não sabe o que a gente é ainda. Então, isso é um problema. Aí vem 919, pergunta lá, conheça-te a ti mesmo, vamos aprender o que a gente é agora para saber o que pode ser o espírito, para a gente melhorar. Então, eu penso da seguinte forma, mesmo sendo o espírito, um ser que nós não temos a ideia bem definida ainda do que ele é, ele não existiria, ele não começaria a se entender como indivíduo se não fosse a materialidade. Nós não teríamos condições de nos encontrar, de nos identificar como ser, se não na matéria. Porque a gente tem que começar de algum lugar. E é onde eu digo que o ser precisa do estar. Então, a frase famosa aí de um cara que eu gosto muito, já falei dele nessa palestra, René Descartes, que ele fala cogito ergo sum, em latim, que na tradução aí do bom português é penso logo existo, né? Que quer dizer o seguinte, eu sou o que eu penso que eu sou, né? E é exatamente isso. E assim, reafirmando a definição de espírito, né? Em resposta à pergunta 23 do livro dos espíritos, né? Nós somos o princípio inteligente do universo. Eu gosto dessa fase quando a gente extrapola ela bastante. Princípio, a gente é o começo, né? Inteligente, índio interno, tele de movimento, gerência, agência de gerência. Gerência do movimento interno, princípio. A gerência do movimento interno do universo. Qual que é o nosso gerente? Qual que é a gerência do nosso movimento interno? Qual que é o nosso movimento interno? O nosso pensamento. Então, nós somos esse princípio que ele evolui, né? Do universo, verso do um, de Deus, do todo, certo? Então, quando eu pensava que eu era uma pedra, eu era uma pedra. E existia no reino mineral, onde a vibração da matéria movimenta com uma baixa vibração dos, sei lá, influxo divino, que a gente pode falar, porque a gente também, se a gente não tem capacidade, se o espírito é incognoscível para nós, imagina o que é Deus. A gente não tem nem ideia do que seja. Se isso é a resposta que o livro dos espíritos nos falam, que é o ser, a inteligência suprema do universo, soberanamente bom e justo, onipotente, onipresente, onisciente, são características que a gente dá do nosso conceito humano. A gente não tem a mínima ideia. Os maiores pensadores, todas as vezes que foram cogitados a respeito de Deus, eles se calaram, porque eles não tinham capacidade nenhuma para falar. Então, a gente é assim, a gente é o que a gente pensa. Essa, quando eu penso que eu sou uma pedra, o que me faz existir nessa pedra são esses infuxos divinos aí, porque Deus está na pedra. A pedra não é Deus, mas Deus está na pedra. Ele tem alguma coisa que faz aquela pedra ser alguma coisa mais do que uma pedra. Então, quando eu pensava que eu era uma pedra, eu era uma pedra. Existia nesse reino aí, no reino mineral, com essa vibração bem baixa. A partir que esse estar, estar pedra, aumenta a vibração em função do estar pedra mesmo, não é de qualquer outra função, de pedra, que ela foi mudando alguma coisa dela. A gente tem pedras que um diamante, por exemplo, tem uma formação muito mais sofisticada do que um pedaço de uma pedrita ou qualquer outra coisa do tipo. E é uma vibração diferente, ou seja, ela evoluiu até aquilo. Então, a partir desse estar que aumenta a vibração, a gente vai atravessar milhares e milhares de ano, e aí eu passo a pensar que eu sou um vegetal, depois de pensar que eu fui várias pedras. E aí eu viro um rabanete, um tomate, não, tomate não é, mas pode ser também uma fruta, um vegetal, e eu passo a ser um vegetal. E assim, consequentemente, eu vou aumentando a minha vibração. Eu estagio, estagio esse fenômeno de estar, portanto, também temporário, eu estagio por outras milhares e milhares de anos nos mundos animais. E assim, até atingir as hostes celestiais, como um ser perfeito. E maior a minha vibração, também processo temporário, porque eu não consigo vibrar na escala total, eu não consigo vibrar sendo pedra e sendo anjo, eu estou sempre dentro de uma escala ali, esse processo, então eu tenho um processo temporário, mesmo de vibração. Esse meu processo temporário, portanto, quanto maior ele for, maior vai ser a minha interferência no meu processo permanente do meu ser, certo? Então, e qual a atenção que nós damos a esse ponto desse nosso processo? Como tudo dentro do nosso conhecimento, pela história, todas as coisas começam, para a gente ser bem simples, cresce, chega um apogeu, começam a descida, o retrocesso e envelhecem muito. Nós vemos isso no átomo, nos astros, e mesmo é uma das últimas teorias sobre a criação do universo, já hoje, com aí umas grandes contestações, o Big Bang começou num ponto e se expande até o que nós somos hoje. E tudo indica que ele vai expandir até chegar ao limite e ele vai retroceder ao ponto que ele começou novamente. Mas você não se preocupa muito, não, que até lá nós temos muito tempo para a gente se desprender da matéria, nesse processo de estarmos e passar a nos tornarmos o ser ou espíritos sem mais necessidades de reencarnação ou de estágio na matéria. Tudo segue esse movimento histórico e sistórico no universo. Nós não vamos conseguir fugir disso aí. Que nós tenhamos aí o discernimento em reconhecer que fase dessa transição do átomo aos anjos ou aos arcanjos nós estamos e nós possamos ser ou não ser no momento exato para que a nossa escalada aos mundos angélicos sejam sempre ascensional e nós nunca estacionaremos para que Deus não nos vomite. É isso. Não sei quanto tempo nós levamos. Muito bom, Bárbara. Interessante esse assunto. Alguém tem algum comentário para acrescentar ou algum... Eu só espero que isso aí inclua na minha avaliação de desempenho pelo meu trabalho de ontem para hoje e que me dê um aumento aí. Eu vou bater o centro, então. Essa semana a gente participou de uma... Eu participo de um outro grupo de discussão e uma das coisas que surgiu na discussão foi a integridade de você ser íntegro. Já que você estava falando de ser estado, ser íntegro, ser único e a dificuldade que a gente tem de se identificar ou a gente dizer quem nós somos ou o que nós somos. E você respondeu, de certa forma, essa pergunta que deixou os membros, os participantes da discussão assim, deverasmente atônitos, porque a gente não sabia como é que a gente ia chegar à conclusão do que é que a gente era. E aí você falou, quando você disse que nós somos o que nós pensamos que somos. é o fruto da nossa imaginação, da nossa inteligência, da nossa consciência e para mim faz bastante sentido. Eu tinha pensado em alguma coisa relativa à consciência, exatamente porque o ser e estar são dois lados de uma mesma moeda que a moeda gira, quando a gente joga a moeda para o ar, ela vem a cara ou a coroa. Então, o estado em que estamos vivendo vai definindo aos poucos o que é que nós somos. e também como você falou, a gente não é nunca a mesma coisa o tempo todo porque a gente está em constante evolução e nascemos puros, mas somos imperfeitos. Depois ficamos impuros e tentamos atingir a perfeição. Mas isso aí leva a infinidade, a eternidade. e era isso que eu queria dizer para você. Meus parabéns, muito obrigado pelas suas palavras. Você resolveu o enigma que eu tinha na minha mente e espero vê-lo novamente com a sua eloquência participando aqui das nossas reuniões. A maior briga minha com a Seulia é esse meu jeito de ver as coisas que tem que funcionar dos dois lados. e quando eu digo que nós somos o que nós pensamos que nós somos, isso quer dizer o seguinte, que a gente tem controle em ser o que nós quisermos. Através do nosso pensamento, do nosso querer, da nossa boa vontade, nós possamos ser o que é. Inclusive podemos ser pessoas boas ou pessoas ruins. Depende do lado que a gente vai querer empurrar esse pêndulo, mas esse pêndulo também ele tem a função dele dentro dos conceitos da própria divindade. Eu posso empurrar ele para o lado do mal. Quando eu não tiver mais força para segurar ele, ele vai me arrastar para o lado do bem. E esse conceito de saber o que é bom e o que é mal é esse pêndulo para o lado e para o outro e a gente tem o controle dos dois lados que ele vai. Eu controlar o meu bem tanto quanto eu controlar o meu mal. Até a gente chegar a um ponto de a gente saber o que é uma coisa ou outra. Babler, eu estou aqui de boca aberta. Eu nunca tive uma aula de filosofia tão técnica como foi a sua. Você é engenheiro? É. Fazer o que eu disse. Tem que ser. Tem que ser. A sua maneira técnica de colocar, olha, me expandiu a mente agora de tal maneira que foi formidável. Olha, eu já fiz um estudo sobre o ser, inclusive usando o Hamlet também, mas a tua abordagem foi, assim, fantástica. E eu vou, enquanto você estava falando, eu já fui imaginando todas as situações de uma certa pergunta que você deixou no ar. Quando a gente compreender que a gente está, que a gente não é ainda, que os nossos estar vão construir o nosso ser, temporário, somando todos os nossos estar momentâneos, vai fazendo a construção do ser. Mas, quando a gente compreender que nós estamos, nós vamos deixar esses comportamentos de posse, de domínio, de ódio, porque são coisas que destroem, que nos deixam parados no tempo, como você colocou, estagnados. você citou casos de amor, então, pessoas que passam diversas encarnações sustentando ódios, alimentando ódios, e reencarna para tentar aprender a amar o amor de Jesus, e permanece no ódio, e continua fazendo os mesmos erros por coisas tão temporárias, coisas tão pequenas, porque uma existência, mesmo que seja centenária, ela é uma poeira do universo, perto da eternidade. Foi fabuloso, olha, eu aprendi hoje, assim, obrigado. Aplausos. Muito obrigada mesmo, valeu, ficar aqui, ficaria a noite toda escutando. É, agradece a espiritualidade, porque ontem eu sentei aqui e falei, vai ser difícil o negócio, porque se não colocar alguma coisa boa, o pessoal vem aí. Ah, mas eles sempre nos amparam, e se o mestre Rodrigo cutucou lá atrás, ele também estava com a espiritualidade, incitando aquilo que a gente precisava ouvir hoje, foi muito bom, muito bom. Muito obrigado ao grupo todo, maravilhoso. Obrigado. Fabrício, gostei muito. Eu queria comentar uma coisa, até para reforçar, o nosso grupo, ele tem sempre, assim, um, não sempre, nós temos palestras de todos os tipos, mas nós procuramos sempre fazer palestras também com um viés mais científico e mais filosófico do espiritismo, para não deixar que o espiritismo seja simplesmente abordado pelo lado religioso, não porque o religioso não é bom, mas é que o espiritismo ele tem esses três três pés e é importante que ele tenha para manter a raiz dele, que é sempre a fé raciocinada, né? Então, a análise raciocinada usando o bom senso, usando todo o conhecimento da ciência, todo o conhecimento da filosofia que nós temos hoje, para dar embasamento ao conhecimento espírita, é extremamente importante. Então, nas nossas palestras a gente vai ter sempre essas três abordagens, um lado mais filosófico, um lado mais religioso e um lado mais científico, né? Eu sempre faço buscando o lado mais científico e tem muita gente no nosso grupo que faz buscando o lado religioso, então a gente que mescla isso daí, né? Então, assim, todos que estão participando, né? Gostaríamos muito de tê-los novamente acompanhando aqui as nossas palestras e vocês vão perceber essa abordagem que tem, cada paletante tem uma certa, um certo viés, né? Mas é tentando manter essa trilogia que é muito importante para o Espiritismo, não esquecendo do que o Kardec falou, né? Quando a ciência descobrir algo, né? Comprovar algo, que o Espiritismo adote aquele novo conhecimento da ciência, porque, como Jesus disse, né? A verdade vos libertará. Então, não adianta a gente se enganar com, de certa forma, com dogmas que não são explicáveis, né? E fazer do Espiritismo mais uma religião que depende muito da crença da pessoa, mas sim que seja uma religião que dependa também do bom senso, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês e contar com vocês aí nas próximas palestras. Eu acho que a Beth até mencionou que nós vamos começar a ter agora as palestras internas, né, Beth? A partir de maio, né? O nosso grupo volta a fazer palestra, é isso? Nós temos mais ainda convidados ainda esse mês, né? mas acho que... Maio e parte de junho está com convidados externos. Tá. A gente volta... É lógico que os convidados sempre são bem-vindos, né? E a gente sempre vai ter espaço para todo mundo que queira participar. Então, nosso grupo é o grupo de vocês também agora, tá bom? O Miguel queria falar. Queria parabenizar, viu, Pabler? Gostei muito da sua exposição, da abordagem que você fez, viu? É realmente muito ilustrativo. Gostei muito, viu? Obrigado. Eu vou recomendar você como palestrante, viu? Tô. Vindo de você, isso para mim é muito bom. Adorei as suas palestras também. Isso, amigo. Gostei. Gostei muito. Obrigado. A gente tem papagaio da espiritualidade, viu? É, é isso mesmo. Ainda bem que a gente serve para isso, pelo menos, né? Graças a Deus. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Como é que a Lídia põe os negocinhos ali? Eu não acho esse negócio aqui. Achei. Bom, ninguém tem? Alguém quer fazer a prece de encerramento aí? A Bete já está fazendo a concentração lá, para fazer as pedras. Então, fecha o erro, vai. Babler, falou comigo, desculpe. Não, eu perguntei se alguém queria fazer a prece de encerramento. Não, é que eu estava lendo o chat aqui que você colocou. Desculpe. Mas posso fazer o encerramento, se quiser. Oh, por favor. Isso é muito bom, eu guardo as suas preces. Tá, eu só quero agradecer o grupo, sim, porque, embora a imensa distância de países, eu me sinto mais em casa com vocês do que com alguns grupos aqui do Brasil, aqui de casa, de pertinho. Muito obrigado por essa afinidade assim que vocês mantêm. Obrigado. Você por participar com a gente aí, encorpar a nossa fileira aí. Obrigado. Obrigada. Então, vamos encerrar essa noite de reflexões e que foi maravilhosa, agradecendo ao Pai Maior, agradecendo ao Mestre Jesus, aos mentores espirituais de todo o planeta, de todos os participantes que iluminaram as nossas mentes, tanto para o palestrante falar sobre o assunto, como para aqueles que estão absorvendo os ensinamentos e pensando realmente sobre quem somos ou como estamos. Agradecemos imensamente por estarmos dentro dessa doutrina que nos faz raciocinar entender, compreender, buscarmos o conhecimento de nós mesmos e tentarmos conhecer a verdade para a nossa verdadeira libertação. Que a bondade do Pai se espalhe por todo o planeta, que console, que conforte todos os que ainda se debatem nas sombras para que encontrem a luz este momento justamente de transição, de grandes abalos, de crises, é o momento para nos tirar do conforto e nos fazer despertar. Muito grata mesmo ao despertamento que você nos proporcionou hoje, que o Pai, o seu mestre espiritual continue te iluminando, Báblia, a todo o grupo e que nos abençoe, que Jesus esteja sempre nos amparando, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Amém.